A Igreja Católica tem se preocupado com a questão da redução da maioridade penal. A pastoral do menor da Diocese de Macapá proporcionou uma discussão sobre o assunto no Teatro das Bacabeiras. Em todo o Brasil há uma grande discussão quando se fala em redução da maioridade penal. Aqui no Amapá, a Diocese de Macapá, por meio da pastoral do menor, encabeça um amplo debate sobre o assunto. Esta palestra conta com a participação de autoridades de vários órgãos locais e nacionais. O presidente da OAB, Sessão Amapá, afirma que não concorda quando se fala em idade, e sim um bom trabalho em cima da criminalidade. O que precisa, na verdade, é o Estado implementar de forma mais efetiva as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós sabemos, e a sociedade toda sabe, que o problema do alto índice de criminalidade entre jovens e adolescentes não é o aumento ou o agravamento da pena. Isso não é indicativo de que haverá proporcionalmente a redução dos índices de criminalidade nessa faixa etária de idade. O que nós entendemos é que o Estado tem sido inoperante na realização de políticas públicas, objetivando principalmente retirar dessas situações de risco sociais esses jovens e adolescentes. O vice-coordenador nacional da pastoral do menor é contra a redução da maioridade penal. Nós somos contra a redução da maioridade penal, por compreender que nós temos que trabalhar a origem da violência e não o efeito. Então, nós somos contra a redução por entender que a redução tem um motivo. É um motivo que não depende da natureza das pessoas, quer dizer, não tem ninguém que nasça ladrão ou bandido. Tem uma situação social, um contexto que faz com que a pessoa desenvolva vulnerabilidades e chegue a cometer um ato infracional. A redução da maioridade penal no Brasil é para 16 anos de idade. Os participantes também opinaram sobre o assunto. Eu sou contra a redução da maioridade penal, por quê? Porque o Estado brasileiro não tem condições nenhumas de colocar esses jovens. Com um dos temas da nossa palestra aqui, prisão não educa, a prisão não vai educar os jovens, vai ser muito pior de lá. Eu ainda estou estudando bastante, porque enquanto mãe de adolescente, o meu coração é totalmente contra. Mas a minha razão, ela é a favor. E, assim, eu acho muito... ainda é um assunto que a gente tem que enfrentar com muita responsabilidade. Dia Nacional dos Defensores Públicos, comemorado na segunda-feira, hoje, teve atendimento itinerante na rodoviária de Porto Velho. A programação segue durante esta semana. Maria Aparecida enfrenta dificuldades para comprovar que efetuou o pagamento de uma taxa de energia com valor duplicado. Sem condições para pagar um advogado particular, a vendedora aproveitou a programação realizada na rodoviária de Porto Velho para recorrer ao atendimento prestado pela Defensoria Pública. Eu comuniquei a eles, se eles não me restassem de meu dinheiro, que eu iria procurar a justiça. Eles foram assim que eu poderia procurar a justiça, que se eles me devessem, eles iam me pagar em dobro a minha dívida. É por isso que hoje eu achei melhor que eu viesse procurar aqui. Fiquei sabendo pela televisão e vim procurar o serviço. A vendedora é uma das 29 mil pessoas com renda de até 3 salários mínimos que precisam dos serviços da Defensoria Pública em Rondônia, segundo dados da Associação dos Defensores Públicos, Andepro. Defensoria Pública é um modo de resgate da cidadania e da dignidade do cidadão. Não investir em Defensoria Pública é um grave crime contra a população do estado de Rondônia. Neste ano, a campanha em comemoração à data aborda o tema Defensor Público, transformando a causa de um no benefício do outro. A programação deve se estender ao longo da semana. Na quarta-feira, especializada em Direito de Família no Posto Avançado da Zona Leste. Na quinta-feira, nós ainda vamos fazer uma palestra de educação e direitos na Escola Estadual Carmela Dutra. E na sexta, a gente vai fazer a entrega de donativos aos atingidos pelos enchentes do Rio Madeira. Interessados devem ficar atentos aos documentos necessários para o atendimento. Em regra, os documentos básicos são RG, CPF e um comprovante de endereço. Após ele relatar o fato para nós, nós aí vamos verificar, fazer uma triagem e fazer um levantamento dos documentos necessários para eventual ação judicial. A Defensoria Pública de Roraima lançou hoje a campanha Defensor Público, transformando a causa de um no benefício de todos. Dos 13 eixos nacionais, Roraima irá combater a violência doméstica. Há seis anos, a Defensoria Pública, em parceria com a Associação Nacional dos Defensores Públicos e associações estaduais, definem um tema nacional para trabalhar ao longo do ano. Agora, em 2014, nós vamos trabalhar o tema voltado a Defensor Público, transformando a causa de um no benefício de todos. O que isso significa? Que ao longo do ano, nós vamos procurar mostrar para a sociedade e para a população carente, as ações que os defensores públicos desenvolvem, a atuação do defensor público voltada à população carente, a fazer com que uma pessoa que não pode pagar um advogado, possa levar o seu direito violado ao judiciário. O mote inicial da nossa campanha, ou o tema inicial nosso, vai ser sobre violência doméstica. Por quê? Porque Roraima é o quinto estado no ranking nacional em índice de violência, com maior índice de violência doméstica contra a mulher, no tocante a homicídios. Então, partindo dessa constatação, nós vamos desenvolver ações ao longo desse primeiro mês da campanha, voltada a esse tema, e nós vamos realizar visitas técnicas aos diversos órgãos, que têm por objetivo trabalhar proteção e prevenção à violência doméstica. Vamos levantar dados e informações, vamos trabalhar palestras em escolas, e em universidades e em outros órgãos que tiverem interesse, ou sociedade civil organizada que tiverem interesse, para que no dia 28 nós possamos discutir com a sociedade civil organizada e com os órgãos governamentais, essa temática, para estreitar as relações e definir as estratégias em rede para uma melhor atuação na prevenção e na proteção da mulher vítima de violência doméstica. Quem planeja para 2015 ingressar no Instituto Federal de Rondônia, IFRO, precisa realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições estão abertas até sexta-feira. Ao meu lado, a pró-reitora do IFRO, Silvana Vandrosky, vai nos falar as formas de ingresso. Seja bem-vinda. A partir de agora, só com a nota do Enem? Para os cursos de graduação, sim. É importante que o aluno faça o Enem, os alunos do Ensino Médio façam o Enem para ingressar nos cursos de graduação do Instituto Federal de Rondônia. Nós temos 100% de adesão ao SISU para 2015, então é importante que o aluno faça o Enem 2014. Para esse processo seletivo que acontece agora, no meio do ano, nós também temos 100% de adesão ao SISU. Então, todas as vagas são pelo SISU. Mas aí, o candidato deve ter feito o Enem em 2013. Como era feito anteriormente? Anteriormente, nós tínhamos processos diferenciados. Nós tínhamos tantos processos tradicionais, com provas, por desempenho em disciplinas, como pelo SISU. Na verdade, o SISU começou em 2010 na instituição, com percentuais menores e aí foi se ampliando até chegarmos agora a 100%. Para o segundo semestre de 2014, como será feita o ingresso desses alunos? Os alunos devem se inscrever pelo site do Enem Inep, o endereço é www.enem.inep.gov.br. Assim que sair os editais do Enem, do SISU, aliás, os candidatos devem se inscrever para os quatro cursos oferecidos nos quatro campos nossos que estão em processo de seleção. Quais os cursos? Nós temos aqui em Porto Velho, curso superior em tecnologia e gestão pública, gestão pública. Em Giparaná, nós temos licenciatura em química. Cacoal, nós temos licenciatura em matemática. Em Colorado do Oeste, engenharia agronômica. Obrigada pelas informações. Rosiane Vargas, para o AmazonSat. Atenção, estudante, não perca o prazo de inscrição para o Enem. E a seguir, em Porto Velho, empresários se reúnem para encontrar alternativa para a reconstrução da capital. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto